Ele é um ótimo cara, louco por você e você o trata como lixo. Não é isso. Eu não disse que iria no jogo, eu disse que pensaria no assunto. O que eu posso fazer? Ele sempre me convida pra sair. Eu não quero magoá-lo. Ele nem é meu tipo. Mas este Michael é, não é? A primeira vez que o vê, já sai de barco com ele e pobre Robert. O que eu posso fazer? Me dá um conselho. Seja honesta. Tástico. Parece bom demais pra ser verdade. Eu sei. E o que ele ganha com isso? É ele quem arruma tudo? Bom, normalmente ele não mexe um dedo até receber a taxa de consultoria. Eu disse que não podia pagar e ele disse que esperaria e pediria uma porcentagem da companhia. Que tipo de porcentagem? Não falamos de detalhes nesta reunião. E tem mais uma coisa. Eu vou vê-lo novamente sábado, por isso não poderei ir no jogo com você. É, vai perder um jogão, mas... Fica pra outra vez. Os negócios em primeiro lugar, certo? Bom, não é bem sobre negócios. Vamos andar de barco. Robert, eu não sei se eu devia te dizer isso, mas... Mas... Eu estou atraída pelo Michael. Ei, não... Não se preocupe com isso. Eu entendo, entendo mesmo. Siga os seus sentimentos. Vamos, me dá um abraço. Mas não some, tá legal? Tá bom. Por que ele tinha que ser tão legal?